Opa, e aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje pra falar desse site, ó www.silvainfoshop.com.br Parece bonitinho, né? Tem umas ofertas bacanas ali, ó iPhone 6S Plus 3.799 Muita coisa bacana, né? E você fica encantado com isso Aí você vem cá, puxa o CNPJ da empresa Que tá logo aqui no rodapé E puxa na Receita Federal Dá lá, né? Silvainformate, etc Comércio de regista E tudo mais, tá? Bonitinho Aí você vem aqui no Silvainfoshop Uma das coisas que você tem que verificar Quando você vai comprar online Essa folhinha aqui, ó Realmente, é A conexão quando ela é segura Ela tem esse cadeadinho aqui Realmente que tá segura, etc Criptografia do site Só que é o seguinte Esses links aqui, ó De autenticidade do site, de segurança Eles não estão sendo acessíveis por aqui, ó Ou seja, não É como se não tivesse nada aí Esse aqui é só pra enganar trouxa Tá? A empresa tem dois telefones aí Que você custa falar nisso Quando você fala na tal de Viviane Uma bosta, atende lá Até dó Tão lerda que é Que não sei nem se aquilo Acho nem pra selenatar Ela não serve Então é o seguinte, pessoal A gente está olhando a Receita Federal aqui E etc O importante muito de Aqui tem endereço da empresa E etc Tomara que você disse que mesmo Porque eu liguei nesse telefone celular Aqui, ó A pessoa nunca viu falar Nesse Francisco José Então pode ser que a Receita Federal Teve algum engano Ou então foi a própria pessoa Que fez de sacanagem Essa consulta aqui é esse ar Que você vê Qual que é o capital social do cara Mil reais Ou seja Se você for comprar em fone Essas coisas mais em mil reais Como é o cara que vai te vender Se o capital social é meu Isso é muita safadeza mesmo E etc Aí a gente entra aqui, pessoal Muito importante você olhar Verificar no site É no OIS Que é onde você vê o registro A partir de quanto o site foi criado E você vê aqui, ó 17 de 2 de 2016 É... Deixa eu ver aqui Criado, ó 17 de 2 de 2016 Só que quando você vem na Receita Federal Que você... Olha quanto tempo que a pessoa tem no CNPJ Tá lá, ó Desde 2013 Ou seja Deve ter algum problema já Deve ter dado golpe em outras pessoas E realmente um problema danado Né? A gente olha no... Aqui a gente olha as datas Criação do nome do cara Tem tudo CNPJ, beleza E você vê que na... Na... Junta Comercial de São Paulo Você vê que o mesmo cara Ele tinha... É... O CNPJ dele É registrado como Serviço de Construções Fundações e Estrutura de Avenida Pedreiro Capitão de 1.000 reais Aí eu fico sem entender Por que que a Receita Federal Gosta tanto de pegar pessoas Na malha fina Essas coisas Não pesquisa esse tipo de coisa Entendeu? Em vez de abrir conta Com uns canalhos Safados Uns caras desses aí Que a gente... Agora que eu tenho que correr atrás Abre uma ação civil pública Com outro cara Porque até hoje Não me entregaram O produto aqui A data de pedido Do produto Foi dia 29 de Março Eu paguei dia 29 de Março Tá aqui O boleto pago Aí Tá vendo? Dia 31 que eu paguei Mas mesmo assim Eles sempre enrolam Mandam e-mails E etc Entendeu? Então é uma empresa Que não é confiável É fraude Você custa falar Eles até responderam E-mail E-mail essa semana Eu até acho esquisito Né? Porque eles não respondem Aqui ó Eu até abri uma ação Contra eles Na ação Abri uma reclamação No reclame aqui E vi que o número De reclamações lá Se acrescenta Aí eles mandaram aqui ó Bom dia Devido a faixa Trocarmos o fornecedor De alguns setores da loja Tivemos um atraso Em algumas negociações Isso é desculpa De falsificador Safado Mas eles estão errados Eles vão pensar muito bem Em enganar outras pessoas Que eu vou abrir uma ação Civil pública Contra a empresa Contra o CNPJ Vou abrir uma reclamação Na polícia federal Vou mandar isso Para alguns amigos Que trabalham na mídia Que vai dar pobreza Para eles Então vamos queimar O fim dessa time Info Shopping Porque ela não pode Continuar tomando Há poucos meses Já dando instante De golpes As pessoas aí Tá? E vamos cobrar aí Gente Antes de comprar online Pesquise bem Eu sempre cobro No mercado livre Quando eu comprei A primeira vez Que eu conforo E até agora Sem solução nenhuma Você vê Dia 29 de março Até hoje Eu não recebi Nenhum tipo de produto Na minha casa E eu não saí Para nada Sai mas quando sai Tem alguém na minha casa E nada Então a empresa aí Vai arcar com os prejuízos Todos aí E vai dar mais Essa pra eles aí Então Pessoal Não compre nesse site Siga o infoshop.com.br É falso É golpe Abraço Abraço E vai dar mais